Não tenho nada a pedir, também não tenho nada a cair Pois é que eu vou me ficar, vou-me embora agora Vou-me embora agora, vou-me embora do planeta Na minha cidade da luz, ou quem sabe não comenta Eu vou solenar em meu, onde eu mostre minha criação Quem sabe assim de uma vez, para sempre me esqueça Te deixarei amor, então eu ganhei em gratidão Não sei porquê, mas acho que a falta de compreensão Você me tem como verão, vou culpar de milagrão Vou tentar ganhar seu coração, todo mundo erra Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar Não sei porquê, meu Deus, sozinho eu vivo a pena Não tenho nada a pedir, também não tenho nada a dar Pois é que eu vou me cantar, vou-me embora agora Vou-me embora agora, vou-me embora do planeta Na minha cidade da luz, ou quem sabe não comenta Eu vou solenar em meu, onde a morte me aqueça Quem sabe assim de uma vez, para sempre me esqueça Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar Não sei porquê, meu Deus, sozinho eu vivo a pena Não tenho nada a pedir, também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me cantar, vou-me embora Por isso é que eu vou me cantar, vou-me embora Por isso é que eu vou me cantar Cadê? Cadê? Cadê?